Em meio a muitas confusões, surge uma notícia que José Aldo estaria vindo para o Clube do Remo. José Aldo, que joga ali no nosso rival, né, estaria vindo para o Clube do Remo. Mas o próprio jogador já foi nas suas redes sociais se pronunciar sobre isso e falou sobre esse caso. A gente vai saber nesse vídeo e além disso, né, eu vou trazer a minha opinião aqui, tá bom? E eu quero saber se vocês concordam. Mas primeiramente, tu vai deixar teu like, que é muito importante, tá bom? Se tu deixa teu like, esse vídeo chega para mais azulinos e eles ficam sabendo mais sobre as notícias do Clube do Remo. É de graça, então deixa teu like aí e tu vai comentar agora também o seguinte. Tu gostaria que o José Aldo viesse de fato para o Clube do Remo? Pois bem, a informação que saiu é a seguinte, eu leirei com os senhores, né? Saiu essa informação essa semana. Segundo informações extra-oficiais, o meia José Aldo do Paissandu estaria apalavrado e com o contrato assinado com o Clube do Remo. Segundo uma fonte, o Leão entraria em contato direto com o Guarani de Santa Catarina, que é o detentor dos direitos de Aldo, para negociar a transferência por empréstimo com opção de compra ao final do empréstimo. O atleta, inclusive, já teria acertado as bases salariais oferecidas pelo Clube Azulino e deve vestir o manto azul marinho na próxima temporada. Aí, aliado a isso, uma página ali do nosso rival, uma página ali que tende ao nosso rival, falou assim mesmo. Não fiquem assustados, no elenco tem um Ushua, que em 2023 irão saber, fiquem atentos. Aí, muitos pensaram, bom, saiu essa notícia extra-oficial que o José Aldo estaria apalavrado com o Clube do Remo. E agora, uma página ali do rival, né, fala que tem um Ushua, né, e a gente sabe que o Ushua foi um jogador que estava no rival, veio para o Clube do Remo. O que que nós devemos acreditar nisso tudo? Primeiro, antes de falar das palavras, porque o José Aldo já falou, já falou sobre jogar no Clube do Remo, ele já falou, já deixou claro. Mas, antes disso, eu queria dizer para vocês uma coisa. O José Aldo é um jogador que, ali, início, né, meio do ano mais ou menos, no primeiro terço do ano, eu acho, ele foi um jogador que quase foi para a Ponte Preta, tá? Assim como o Brenner, assim como o Bruno Alves. Quem não lembra que o Brenner, o Bruno Alves, também ali, né, as mídias alternativas da Ponte Preta estavam dando como certa já a contratação de Bruno Alves, de Brenner, de José Aldo, né? Então, ele foi um desses jogadores aí que entraram nesse balaio, tá bom? Que vão ali para a Ponte Preta. O José Aldo é um jogador que fez uma boa temporada, apesar do time dele, assim, ter pouquíssimas chances de subir agora, só um milagre mesmo, tá bom? Que eu, particularmente, não acredito que vai acontecer, e aqui eu estou só a analisar os fatos e tudo mais, é bem difícil. Tem que depender, ali, dos outros resultados também. Mas, enfim, mas, apesar do time dele não ter mais essa chance palpável de subir, ele foi um jogador que fez uma boa temporada. Um dos destaques do rival, tá bom? Um jogador jovem, meio campista, meio ofensivo, né? Então, o que que acontece nisso? Se no início, ali, do ano, ele já... No início do ano que eu falo ali é o primeiro terço do ano, tá? Ele já tinha, ali, propostas da Ponte Preta, de outros times paulistas, até para jogar a Série B, essa temporada, agora, que virá, não será diferente. Por quê? O que eu acho, o que eu faria sendo José Aldo? Sejamos claros. Pela boa temporada que fez, né? Ele, provavelmente, ali, o que eu faria, pelo menos no lugar dele, seria ir jogar o estadual de São Paulo. Porque lá há mais recursos e mais visibilidade, tá bom? Mais recursos, mais visibilidade, jogar o paulistão. Então, ele poderia ir para lá. Porque aí, quando acabar, né? Se ele for para um time ali que não está na Série B já, porque ele tem mercado na Série B, então, ele poderia ir jogar em um time de São Paulo, jogar, enfim, o paulistão, e já estar ali com o contrato até o final da temporada para jogar a Série B também por um time paulista, né? Quem sabe até o Mirasol se subir, né? E a gente sabe que o estadual, né, de São Paulo, ele tem um recurso infinitamente superior ao Parazão, por exemplo, entendeu? Então, por que José Aldo, novo, com um bom futebol que vem apresentando, ficaria para jogar o Parazão? Que é aquele campeonato sem visibilidade alguma. Por quê? Não há um porquê, assim, que seja aceitável, tá? Então, eu acho que ele poderia fazer isso. É o que eu faria, né? E já tentaria fechar ali com um time de Série B que fosse de São Paulo e já emendava o estadual e também o nacional ali na Série B. Já emendava. Isso eu faria. Então, é um jogador que tem um mercado e eu acredito que vai, sim, tá bom, ali para um time de Série B. Ah, mas, Nicolas, o que disseram é que o Clube do Remo ofereceu um salário para ele de 80 mil. De 80 mil. Mas, desculpa, cara. O Clube do Remo não tem calendário, tá? O Clube do Remo não tem calendário agora. E outra, 80 mil é algo astronômico, tá? Astronômico. Vou falar aqui, ó. Algo astronômico para um jogador que, se eu pago 80 mil, né, de salário para esse jogador, a obrigação dele é render. A obrigação dele é render. Se eu pago 80 mil. Ah, então, a gente acha que pagar 50 mil no Leandro Carvalho é muito e a gente já cobra demais do Leandro Carvalho, o Clube do Remo paga 50 mil nele, tá bom? Os outros 70 ali, quem paga é o Ceará, que tem os direitos do jogador. Então, se a gente acha que 50 mil é muito e, por ser muito, o jogador já tem a obrigação ali de não ter um desempenho regular, mas de ter um desempenho acima do regular, um desempenho bom, acima da média, comparado com os outros aí da Série C, com o José Aldo, a gente não ia esperar, a gente ia cobrar o tempo todo, porque 80 mil, enfim, ok, o jogador teria a obrigação de dar certo, mas se não desse, seria um, assim, seria um desperdício de recursos absurdo, absurdo, seria um desperdício de recursos absurdo, 80 mil no salário, e um jogador que poderia não render, poderia não render, porque a gente sabe que quando vem para o Clube do Remo, é aquela coisa, ah, desaprendi a jogar, estou com medo da torcida, é essa coisa que acontece aqui, a gente sabe, eu estou cansado de ver exemplos, você também, meu amigo, está cansado de ver exemplos como esse, no nosso amado Clube do Remo, a gente está cansado de ver exemplos como esse, então em vez de pagar 80 mil de salário, paga 40 mil em dois jogadores, dois, é, 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 meia ofensivo aí, que sejam bons ali, tá bom, sejam bons, porque pagar 80 mil em um só jogador, que foi a mesma crítica que o pessoal fez esse ano, tá bom, porque a gente vai pagar um salário astronômico, para, aí falavam lá, o Rodrigo Pimpão, sendo que poderia contratar outro jogador ali, que está num momento melhor, seja na série D, mas está em um momento melhor, né, foi o que muitos jogadores falaram, esses mesmos, muitos torcedores, desculpa, esses mesmos torcedores que berraram o tempo todo isso, iriam ficar insatisfeitos, se vissem 80 mil, para o José Aldo, e ele apresentando o mesmo desempenho do Rodrigo Pimpão, ficaria insatisfeito, eu ficaria insatisfeito, então por isso que eu acho que é melhor não tê-lo, por esse valor, e esse é um dos detalhes, agora eu acredito que a gente vai ter, mesmo que a gente pague esse valor, não, eu não acredito, por quê? Porque é um jogador que tem mercado, que fez uma boa temporada, que pode ter mais visibilidade, né, lá, no estadual, por que, por que um jogador em sã consciência, que quer evoluir na carreira, vai ficar no parazão, essa é a verdade, por que um jogador em sã consciência, vai ficar, aí, sob esse campeonato, né, vai ficar nesse campeonato, que está sob a administração, da, é, ilustríssima, Federação Paraense de Futebol, por que? Não há um porquê, ou pelo menos, não há um porquê aceitável, esse é o ponto, Nicolas, tá, mas o que, o, qual foi o ponto que o jogador expôs então? Dito isso, você acha que ele não virá para o Remo, é, você acha que mesmo que o Clube do Remo pagasse 80 mil, ele não viria, porque ele tem um mercado, e mesmo que o Clube do Remo quisesse pagar 80 mil, você não gostaria que o jogador viesse, por conta desse valor absurdo, que será pago, porque pode ser um desperdício, quando nós poderíamos procurar outras peças, ali, com campeonatos em, que tem menos visibilidade, mas fazem ali, uma boa temporada, fizeram uma boa temporada, seja na Série D, por exemplo, né, enfim, pagar um salário absurdo para um jogador ainda ter a possibilidade de ser, um dinheiro ali desperdiçado, né, e a torcida iria ficar absolutamente, absolutamente brava com o senhor Fábio Bentes, justamente porque já tem o histórico de não fazer bons planejamentos, e se contratasse um cara por 80 mil e ele não rendesse, aí que ia pesar a crítica de, você não tem um planejamento decente para o nosso clube, aí pesaria a crítica. Tá, mas o que ele disse então sobre jogar no Clube do Remo? Você acha que ele não viria, você não gostaria que ele viesse por esse valor, você acha que as críticas iriam ser pesadas, mas o que o jogador disse? Ele confirmou que virá para o Clube do Remo? Ele falou que não virá? Vamos ver as palavras aqui, após sair essa notícia de que ele viria. As palavras do jogador, essas aqui que eu irei colocar, são essas, né, que eu irei colocar aos senhores. Ele veio, né, por meio do Twitter, falar o seguinte, Boa noite, venho esclarecer essas notícias que surgiram sobre mim, e dizer que não são verdadeiras e nunca aconteceu, sigo focado e comprometido com o meu clube, né? Foi isso que ele falou, ele falou, olha, não são verdadeiras as notícias. Aí o que acontece? Quando é agora à noite, eu estou gravando esse vídeo na terça, para sair hoje mesmo, se possível, né, eu acredito que vai sair, ele fala o seguinte, ele fala o seguinte não, sai a seguinte notícia aqui, que chegou no WhatsApp, tá? Escutem, antes de falar qualquer coisa aí nos comentários, escutem. Reviravolta na história, pode colocar José Aldo no Clube do Remo. Meia teria se desentendido com os dirigentes do Paissandu, e estaria tentando forçar a saída. Aguardaremos mais informações, via Magno Fernandes. Aí tu vai lá no Instagram do Magno Fernandes, onde normalmente ele posta ali as notícias, né, as opiniões, esse tipo de coisa, não tem nada sobre isso. Só que, ali tem um pessoal, né, uns torcedores, que nem checaram direito à fonte, e saem repassando isso. Ah, ele se desentendeu com o rival, e por isso ele vem pro Clube do Remo. Não, cara, não. Olha o tipo de notícia que vocês estão propagando, sabe? A gente que faz vídeos aqui no YouTube, a gente tem um negócio muito criterioso ali, de buscar as fontes, sabe? E quando não é, por exemplo, uma informação oficial, a gente fala é extra-oficial, a gente fala é um boato, a gente fala se, na nossa opinião, é verídico ou não aquilo, né, e estão espalhando esse tipo de coisa. Então aqui, depois de todos os pontos que eu coloquei, né, eu acredito que ele não virá. Você concorda comigo? Comenta aí. Ah, eu concordo contigo, Nicolas. Ou fala o seguinte, ou você não concorda. Pode dizer o seguinte, eu não concordo com você, eu acho que o jogador viria assim por motivo tal, tal. Comente aí, tá? E não esquece também, que é muito mais importante, lembrando, lembrando, é muito mais importante, você vai deixar seu like, você vai se inscrever, eu acredito que você já é inscrito, mas eu acredito que você não é inscrito no meu outro canal que eu criei pra falar sobre notícias do futebol mundial e nacional. A gente fala sobre Flamengo, fala sobre Vasco, fala sobre Corinthians, fala sobre Palmeiras, fala sobre o Arsenal, fala sobre o Manchester United, fala sobre o Real Madrid, o Barcelona. Então vai aparecer aqui, ao final desse vídeo, já tá acabando, um card aqui com um vídeo e no outro card tá o meu canal, inscreva-se, tá bom? E se puder, compartilhe aí nos grupos, porque é muito importante, você vai estar me ajudando muito. E se inscreva aqui também, deixa o like, porque é de graça, eu venho aqui, eu venho trazer a informação pra vocês, de graça, tiro meu tempo aqui, não cobro nada, beleza? Então só se inscreve, deixa teu like, eu conto contigo, manda esse vídeo lá nesses grupos, tá bom? do WhatsApp do Clube do Remo, porque a galera tem que se, tem que tocar assim na real, sabe? Tem que se tocar na real, porque primeiro eles vão, eles vão, falam, não, olha, vai, a contratação do Aldo é boa e tudo mais, aí quando o garoto chega, 80 mil é demais, né? Ele não tá jogando tudo isso que deveria jogar, tem que ter senso crítico, galera, infelizmente, infelizmente há algumas pessoas, né? Se você tá assistindo esse vídeo, concordou comigo, ou discordou também, infelizmente você foi amaldiçoado, com o consenso crítico, tá? Você foi amaldiçoado com o consenso crítico, tá? Então, é isso pessoal, vamos ser criteriosos, pra depois não chegar, eu não vou chegar aqui e falar assim mesmo, eu não vou chegar e cobrar, ah, venha Aldo, pague 80 mil, Fabio Bentes, até porque eu não acredito que, que vai acontecer se, se o Remo pagar 80 mil de salário, mas vamos supor, ah, venha Aldo, pague 80 mil, e depois eu chego aqui no final do ano, nada deu certo, o jogador não rendeu, aí eu chego, Fabio Bentes não consegue fazer um planejamento decente, não é assim pessoal, tá bom? Deixa o like, se inscreva, e tá aqui ó, um vídeo aqui do meu canal, não sei qual card tá aparecendo, mas no outro tá aparecendo o meu canal, em um tá aparecendo o vídeo, clique aí, assista, tá bom? Que fiz com tanto carinho aí pra vocês assistirem, tá? Te vejo no próximo vídeo, tchau. Tchau.